1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, perfeito! Todo mundo vai sabendo contar, pelo menos até 10, certo? 7 Quantos anos dela tem, Pray ou C? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7! 3 Depois de 3 Depois de 4 7 8 9 10 Eu gostava 10 10 10 11 12 14 15 15 15 16